O que é o produto exato que temos de comprar? O que é o produto de calafetagem? Primeiro, porque queremos ter mais conforto em nossa casa. E segundo, para isolar do frio que vem de fora ou do calor que vem em excesso de fora. Quando nós realmente compramos um produto de aquecimento para dentro de casa, se houver frinchas muito grandes na janela ou nas portas, o frio vai entrar e o aquecimento não vai funcionar a 100%. É um investimento perdido. Por isso temos de isolar bem a nossa janela. O mesmo acontece no verão com o calor. Se compramos um produto para refrescar, se não isolamos bem as janelas e as portas, o calor vai entrar e não vamos conseguir ter uma eficácia a 100%. E por isso, quando nós compramos um produto de calafetagem, temos de ter atenção à frincha à volta da janela ou da porta, à durabilidade, ou seja, se eu quero que o produto dure muito tempo ou se realmente não me importo e quero que ele dure pouco tempo, e também à cor. Se a minha janela é branca, convém-me utilizar um produto branco de calafetagem. E o primeiro ponto, e mais importante, é o tamanho da frincha. Mas como é que eu sei qual é o tamanho da frincha? E onde é que há frinchas? Então, vou-vos ensinar os pequenos truques. Vamos, com um isqueiro, quando a janela estiver fechada, se pusermos o isqueiro ao lado da moldura, vamos conseguir perceber onde é que há uma entrada ideal. E aí sim está a frincha. Pode haver frinchas maiores ou mais pequenas, se a janela for regular. Portanto, já vimos onde é que há frincha. Mas precisamos saber o tamanho da frincha. Um truque será, com uma plasticina, por exemplo, no sítio onde havia a entrada de ar, colocamos a plasticina e fechamos a janela. Com força. Nesse caso, vamos conseguir perceber exatamente o tamanho da frincha. Porque os produtos vão ser para diferentes medidas da frincha. Vamos começar agora na parte de produto. Temos o produto universal, ou seja, foi o primeiro produto que a TESA lançou. Tem uma durabilidade de dois anos. É uma espuma simples e que existe em três medidas. 9mm, 15mm e 25mm. Não vale a pena utilizar um produto para uma frincha muito grande, se a frincha que eu tiver na janela for pequena. Podemos estar a estragar a janela. Porque vamos pôr um produto com uma espessura mais larga e ao forçarmos, vamos estragar. Depois houve uma evolução e a TESA conseguiu lançar um produto com uma durabilidade maior. Em vez de dois anos, são quatro anos. É já uma espuma densa que faz uma maior durabilidade do produto. Todas estas indicações vocês podem sempre encontrar no próprio produto. É uma grande vantagem. Temos a durabilidade, quatro anos. Temos o tamanho da frincha, de 1 a 3mm e meio. Mais um passo, durabilidade maior. Eu preciso que o produto realmente dure mais tempo nas minhas janelas. Então a TESA lançou três produtos em borracha PVC já. Todos para oito anos e o que difere é o tamanho da frincha. Temos para frinchas pequenas, ou seja, 1 a 3mm e meio, o perfil E. E porquê que é o E? Porque quando retiramos o produto, ele tem o desenho de um E. Por isso é muito fácil de identificar. Temos também o perfil P, para frinchas de 2 a 5mm. E o perfil D, para frinchas de 3 a 7mm. Ou seja, as frinchas maiores. E agora, um ponto muito importante. Que é, cada embalagem, se repararem, tem diferentes poupanças de energia. 20%, 35% e 40%. Eu posso tender a comprar o produto que tem a maior poupança de energia. 40%. O que eu quero é realmente poupar energia em casa. Posso estar errado. O tamanho da poupança de energia tem a ver com o tamanho da frincha que eu estou a trabalhar. Se a frincha é pequena, a perda de energia também é mais pequena. Logo, quando eu a tapo, quando eu isolo, o ganho de energia é pequeno. Se a frincha for muito grande, a perda de ar é muito grande para esse sítio. E por isso é que a nossa estimativa é que são 40% de perda de ar. Com frinchas até 7mm. Então, quando eu a tapo, realmente consigo fazer uma poupança de 40% de energia. E nos casos onde eu realmente tenho uma frincha 3mm aqui, 4mm aqui, a janela está irregular e eu preciso de ter um produto que se vá adaptando às irregularidades da frincha. Nesse caso, terei de usar o perfil em silicone. É um perfil de 1 a 7mm, ou seja, o facto de ser em silicone tem uma grande capacidade de esmagamento. E então, eu ao colocar este produto em silicone à volta da minha frincha, eu consigo ir tapando as diferentes espessuras da frincha. Este é o produto com maior durabilidade, são 15 anos de durabilidade, porque é mais resistente, é em silicone e permite ir ajustando o tamanho da frincha. Estivemos sempre a ver janelas deste tipo, mas precisamos de um produto que tenha para janelas de correr. Nesse caso, temos de usar o perfil em V. Porquê em V? Este produto faz um V, ou seja, tem uma penuja em V e que serve ou para colocar nas janelas de correr, ou seja, ele encaixa exatamente na junta das duas janelas, ou também posso colar. Tiro esta película e consigo colar embaixo da janela de correr, para que a janela vá correndo. Nas janelas de correr, se eu usar qualquer um destes produtos, não vai funcionar. Porque sendo borracha, sempre que a janela abrir e fechar, vamos estar constantemente a rescar o produto, a dinamificar o produto. Vai durar pouco tempo. Por isso, recomendamos para janelas de correr o perfil V. Vamos neste momento fazer uma demonstração de como aplicar o produto. Nas janelas ou portas, ou seja, na moldura. Primeiro, limpar muito bem a superfície onde vamos colocar. Se não limparmos bem, o que vamos fazer é colar isto em cima das poeiras que lá estão, ou do pó. Portanto, provavelmente vai cair, porque o pó não está seguro em lado nenhum. Limpamos bem e, a seguir, retiramos para qualquer produto, desde o universal, o standard ou os perfis, E, P, D, ou o silicone, retiramos esta película e vamos aplicando de alto para baixo. Ok? Agora um truque. Primeiro, não medir, não cortar a fita antes de colocar. Porque, no fim, pode sobrar algum espaço e já temos aí uma ineficácia. E depois, podemos também fazer um corte 45 graus em cima, para que... Ao aplicarmos, consigamos deixar espaço para que a outra fita faça uma junção perfeita. Ok? Pergunta. Quando eu tenho a janela, eu tenho dois sítios para colocar. Ou aqui, ou aqui. Ou seja, ou coloco o produto assim, ou coloco o produto assim. Neste caso, optamos por colocar o produto desta forma. Para quê? Para que, quando a janela feche, vá exatamente na direcção do esmagamento da fita. E não. Se colocamos de lado, ela vai raspar. Ao abrir e fechar, ela está sempre constantemente a raspar, raspar, raspar. Ok? E, por isso, conseguimos colocar deste lado, aqui, deste lado e deste lado. Temos a janela calafetada. Ok? Ou janela, ou portas. Tudo para colocar à volta do perfil da janela. Vamos agora passar para o perfil, ou para os vedaportas. Porque por baixo da porta também entra muito ar. Começamos por dois produtos universais, em branco e em castanho. Isto é um produto, à semelhança, deste primeiro que vimos também, que dura dois anos. É uma espuma densa e o que vai fazer... O que vai fazer é uma régua em baixo da janela. Ou em baixo da porta, perdão. Ou seja... Vamos colar, vamos tirar este liner. Temos aqui. Colamos no interior, na parte interior da porta, não na parte exterior. E toda esta zona vai ficar colada na porta. Depois, ao abrir e fechar a porta, vai ser este espaçamento de 20 milímetros que vai fazer o isolamento das poeiras, dos ruídos e do frio também. Ok? Este é o produto mais simples. Podemos cortá-lo, quando quisermos, à medida da porta. E é o produto universal para vedaportas. Caso precisemos de um produto mais robusto, para vedaportas, vamos precisar de réguas rígidas. Neste caso, temos três tipos de réguas. Temos a régua universal, ok? Temos a régua para têxteis e temos a régua em alumínio. É a mais resistente de todas. Eu vou-vos explicar assim que será mais fácil. Standard. Régua universal, 4 anos de durabilidade. Régua para têxteis, 6 anos de durabilidade. Régua em alumínio, 8 anos de durabilidade. Mais resistente. Diferenças. 12 milímetros. De penugem, ok? Ou seja, se a frincha for até 12 milímetros, posso usar a régua standard. Se a frincha for até 15 milímetros, devo usar já a régua têxtil ou em alumínio. Por fim, a régua de alumínio. Esta régua tem ainda uma particularidade. Ela é auxilobatente. Ou seja, se a superfície onde eu for abrir e fechar a porta for irregular, eu consigo, por ser auxilobatente, que se vá adaptando às irregularidades do piso, do superfície. Como é que vamos colocar? Muito fácil. Esta é a régua universal. Medimos o tamanho da porta. Imaginem que aqui tínhamos a porta dentro para fora. Terminava aqui e vamos cortar aqui. Temos uma serra. E conseguimos cortar exatamente no tamanho da porta. Ok? Isto. Ela fica neste momento perfeita. Tiramos, uma vez mais, o liner que está atrás. Colamos na parte interior da porta e vamos ter um vedaportas resistente e com durabilidade. 12 milímetros, durabilidade de 4 anos, 15 milímetros, durabilidade de 6 anos. No caso da régua em alumínio, o sistema é diferente. Muito fácil também e com durabilidade de 8 anos. Na ponta da régua temos uma peça plástica. Vamos tirá-la. E dentro da régua vamos medir a nossa porta até ao sítio onde queremos. Neste caso, a nossa porta termina aqui. O que é que temos de fazer? Eu tive de abrir deste lado porque deste lado é que me saiu esta peça que faz o oxiró batendo. Muito fácil a partir daqui. Com um alicate. Cortamos o sítio onde queremos, no fim. E cortamos também o sítio onde a nossa medição terminou. Ficámos com o régua do tamanho que queríamos. Depois, para cortar o alumínio, muito importante, vamos aplicar um serrote. Só que temos um problema. Se eu vou serrar em cima do alumínio, ele pode-me fugir para os lados. Então, neste caso, a nossa recomendação é utilizar uma fita americana em tecido. O que é que é que é? O que é que é? colo no sítio onde quero cortar e depois com a serra já consigo. Cortar até ao sítio onde eu queria. Pronto. No fim, temos de cortar esta pecinha e ficamos com a régua perfeita para utilizar. Voltamos a pôr estas peças para tapar. E tiramos o liner. Temos aqui um adesivo que nos permite colar exatamente para vedar a nossa porta. Vimos já sistemas de calafetagem para janelas, vimos sistemas de calafetagem para portas e temos ainda um sistema para vedar portas tradicional, que são os rolos vedar portas para encostar nas nossas portas. Isto vai permitir que por baixo da porta não passe nem poeiras, nem frio, nem calor e isole-nos facilmente a porta com desenhos artísticos para ao gosto de cada um. Passamos agora às especialidades. Zonas da casa ou equipamentos que tínhamos em casa que realmente precisamos de isolar o frio ou do calor. Um muito importante é, sem dúvida, a caixa de história. É na caixa de história das janelas que há uma grande entrada de frio ou de calor. E precisamos de isolar aquela parte, porque senão podemos ter todas as janelas bem isoladas, mas se de cima entrar uma entrada de ar, o trabalho não fica bem feito. Nós estamos aqui para vos ensinar como facilmente vão conseguir também proteger a vossa casa e dar mais conforto à vossa casa nas janelas através da caixa de história. Dentro deste produto temos um rolo de espuma densa. Este rolo tem um liner que tem uma camada adesiva por baixo. O que é que vamos fazer com isto? Vamos aplicá-lo por baixo da caixa de história. Ou seja, eu tenho aqui o rolo da caixa de história, o história corre-me por aqui e eu vou por cima, dou a volta e consigo isolar exatamente a caixa de história. Neste caso, o rolo do história vai estar aqui, o história vai correr aqui por baixo, aqui estará a tampa que eu tenho de levantar para chegar ao história e esta zona aqui toda estará isolada. Desta forma, vamos conseguir proteger a caixa de história. Outro produto muito importante é o refletor de calor. Nós muitas vezes, para protegermos do frio ou do calor, compramos equipamentos, neste caso vamos falar de calor, ou seja, compramos o equipamento, ligamos-o à corrente ou até o aquecimento central. Se nós o encostarmos à parede, vamos estar a aquecer a parede. Muito importante. Vamos estar também a aquecer a divisão, mas a parede é que ficará melhor aquecida. Então, neste caso, a nossa recomendação é usemos um refletor de calor. Como é que ele se aplica? Muito fácil. Este produto não tem adesivo e, facilmente, com o sistema PowerStrip, conseguimos ter uma via adesiva, podemos colocá-lo atrás. Colamos outra deste lado e, facilmente, conseguimos colar atrás na parede da casa. No final, o que vamos ter é a nossa película de refletora atrás do objeto que aquece. Muito importante. Por último, vamos falar-vos de um produto muito importante para tudo o que são objetos que têm uma alta variação de temperatura. Para temperaturas muito baixas, menos 40 graus, ou para temperaturas muito altas, até 100 graus. Este produto é uma espuma, uma junta adesiva EPDM, que conseguimos, tirando este liner, colocar, ou, neste caso, em zonas, aqui temos o exemplo de uma torneira, que vão sofrer uma baixa temperatura muito grande, ou também, muito utilizado, nas placas vidrocerâmicas para assentar a placa. É uma zona onde vai ter altas temperaturas e nós, com este produto, vamos conseguir amortecer bem a placa e não estragar. Por isso, resumindo, isolem bem as janelas e as portas da vossa casa com produtos de calafetagem tesamol e, desta forma, vão conseguir ter um inverno forte ou um verão com mais conforto. Muito obrigado.